O município de Pé-de-Serra, localizado na Bacia do Jacuípe, realizou neste domingo, dia 10 de janeiro, a sua tradicional festa de vaqueiros e fazendeiros, que é realizada há 53 anos. A festa antigamente era comemorada sempre no dia 6 de janeiro, junto com a celebração de Cristo Rei. E mesmo tendo sido desmembrada do calendário religioso, ainda é uma grande celebração da cultura popular e das manifestações tradicionais, que simbolizam a vida, a presença e a luta dos vaqueiros da história dessa região semiárida. Nossa voz não se encerra, na festa de pé de serra, hoje vamos dar um show. O grande momento da festa é marcado pelo desfile de vaqueiros e fazendeiros. É representado por diversos grupos de montarias de pé de serra e outros municípios da região. Além disso, aconteceu o concurso de marcha picada e marcha batida. É uma tradição do Nordeste em si, do vaqueiro, que é apaixonado por cavalgada, por vaquejada, por montaria em si, e que nós devemos preservar porque são 53 anos de festa. Trazem de volta as antigas tradições, que são os vaqueiros, trajados, o desfile nas ruas, com princesas, com rainhas. A gente tem aquele prazer de ver os vaqueiros, fazendeiros, os visitantes da cidade, circo vizinha, todas elas sempre participando. O evento recebe a cada ano, em média, 5 mil pessoas, muitas atraídas pelo encanto do aboio dos vaqueiros e outras atraídas pelos shows musicais. Além da participação dos vaqueiros, o evento tem promovido a diversidade, com a participação de mulheres, jovens e crianças, apontando um futuro promissor no fortalecimento desta tradição e toda a simbologia que o vaqueiro representa. O evento recebe a cada ano. Obrigado.